A vida pede coragem, fé, esperança e união Do coração vem a força pra cumprir a missão Sabendo de onde se vence, sabe pra onde ir Com passos firmes em frente, juntos vamos construir É João, com João Campos eu vou, é João, agora é outra história É João, com João Campos eu sou, 40 o futuro é agora Pra fazer acontecer pronto pra luta do povo Tá preparado pra ser prefeito de um tempo novo E pra fazer diferente com garra e inspiração Já traz na alma semente pra florescer nosso chão É João, com João Campos eu vou, é João, o meu Recife eu conheço É João, com João Campos eu sou, 40 dentro de um novo começo É João, com João Campos eu vou, é João, agora é outra história É João, com João Campos eu sou, 40 o futuro é agora É João, com João Campos eu sou, 40 dentro de um novo começo